Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. 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 A tua voz atrai o meu coração E com amor eu deixo você entrar Não dá mais pra esconder Você dentro de mim Já chegou o tempo de despertar E deixar brilhar A tua luz pro mundo ver Pro mundo ver A solução está em Jesus O Filho de Deus Não dá mais pra esconder Você dentro de mim Já chegou o tempo de despertar E deixar brilhar A tua luz pro mundo ver Pro mundo ver A solução está em Jesus O Filho de Deus A solução está em Jesus O Filho de Deus 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 Vindo de Deus Vindo de Deus Vindo de Deus É se aproximar do Pai É dia de cultivar todo o potencial Que existe do próprio Pai Em nós, sobre nós Benção É com certeza E tem um salmo que Davi diz Este é o dia que fez o Senhor Nos alegremos nele, não é verdade? Deus é bom demais Então todo dia, ainda que pareça ser o dia mau De repente, ele pode ser um dia Para você se alegrar no Senhor, buscar o Senhor E falando sobre isso Nós vamos dar continuidade, pastor Ronaldo A mensagem, a reflexão Sobre Jesus Nos ajudar, nos ensinar Nos orientar A superar o dia mau O dia da dificuldade O dia do problema O dia da doença Do desemprego Da porta que se fechou E que a gente acha que Bom, acabou tudo ali Estou destruído Estou esfacelado Não tenho mais para onde ir Muita calma nessa hora Porque o nosso Salvador Nos inspira Nos ajuda Nos acolhe Nos sustenta É rocha firme E nos capacita A superar o dia mau Essa é a nossa meditação Claro Muitas vezes as pessoas acham Acho que aquilo está determinado É o destino Porque em algum momento Leu alguma coisa Em algum lugar Alguém falou Aquilo Ah não Já está traçado Mas não É possível Mudar Alterar aquela rota ali A história ser reconstruída Com certeza Essa nossa visão humana De tudo estar encerrado Na dificuldade Finalizado Na dificuldade Isso tem que ser modificado Essa visão tem que ser modificada Para uma visão Que é a visão com os óculos Com as lentes Da nova aliança Da graça Do favor Que não merecemos Que o nosso pai já providenciou Para a gente Você está convidada A acompanhar a palavra de vida A palavra do pai Ao teu coração Jesus nos ensina Nos orienta Ele nos capacita A superar o dia mau Dando continuidade A mensagem que já está No mover de Deus No nosso coração E lembrando Não é pastor Ronaldo Que enquanto a palavra Está acontecendo Deus está fazendo O que nós não podemos fazer Porque essa palavra Tem esse efeito Libertador Curador Que capacitador Deus é bom demais Com certeza Por isso que nós podemos Meditar Já só meditar Nessa palavra Não só no sentido De aumentar O conhecimento Mas de poder saber Que algo que é vivo Para nossas vidas Pode mudar A nossa vida Ter um efeito real E por isso que nós oramos Também Temos pedido de geração Porque sabemos que Deus existe E Ele é galardoador Recompensador Daqueles que o buscam Perfeito Temos alguns pedidos de geração Acompanhados Vários pedidos Pessoas queridas Você que tem ligado Para o 2112-6300 Deixado ali O seu A sua mensagem O seu pedido de geração Se você tem feito isso Pela página do Face Do Espaço Feminino Eu tenho acompanhado Algumas pessoas Que entram em contato Eu respondo E está aí Facebook.com Barra Espaço Feminino É a nossa página Você pode entrar lá Deixar a sua mensagem E nós estaremos orando Com você E por você Inclusive a Miriam Peixoto Uma das pessoas Que fizeram contato Pelo Face Pedindo oração Está acompanhando O programa está sendo edificado Que bom né Famílias Casais Que estão Nós estamos acompanhando Estamos orando Aqui o propósito Não é apenas dizer o seu nome Como quem Ao dizer o nome Está já automaticamente Incluído na bênção Mesmo que o seu nome Não seja dito Você tem um Deus Que te vê onde você está Que sabe exatamente Detalhes da sua situação Que nós não sabemos E realmente quem precisa saber É só ele É verdade Só ele Que já é tudo É o suficiente Para resolver todas as coisas É isso Pastor Então a gente Pode já dizer Que o pessoal Está pronto Para receber Lá no nosso canal De voz A ligação Não é isso? Pode ligar Para o 2112 6300 24 horas Tá bom Não somente aqui Durante o programa Mas se em algum momento A Cris ou eu ali Não atender na central de semeadores Você deixa a sua gravação Seu nome Telefone Contato Motivo da sua oração Tá certo? Então com certeza A Boas Novas está facilitando Além da TV Dos canais Tanto do Youtube Do Face Boas Novas Boas Novas está fazendo Um esforço tremendo Junto com os semeadores Da Boas Novas Não podemos esquecer disso Que acompanha a história Da Boas Novas Desde o início Para que essa mensagem Alcance muitos lares De diversas formas Deus é bom demais E para você Que está com a gente Nessa quarta-feira No tema Crescendo em Fé Do Espaço Feminino E vai ouvir a palavra Jesus nos ensina A superar o dia mal Vai estar aí Se fortalecendo Cultivando Esse mover do Senhor No teu coração Nós vamos já já No próximo bloco Abrir a Bíblia E ouvir dessa palavra Porque ela é poder de Deus Para o nosso coração Mas você que está com a gente Faz aniversário Que bom né pastor Para todos os semeadores Para todos os queridos semeadores Que hoje estão fazendo aniversário Você que tem semeado Nessa terra fértil Que se chama Boas Novas Está aí no vídeo O seu presente Segundo a Coríntios O capítulo 4 Versículo 18 Assim fixamos os nossos olhos Não naquilo que estamos vendo Mas no que não vemos No que não se vê Naquela esfera espiritual Onde Deus está agindo Pois o que se vê É transitório É material É superficial Mas o que não vemos Que está no âmbito E na esfera espiritual É o que é eterno E Deus está cuidando Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente volta Eu sou Marcia Costa No espaço feminino No tema Crescendo em fé Porque nossa fé Crescendo Ela é uma fé Que só está crescendo Porque está depositada No único E verdadeiro Deus Em Jesus Nosso Salvador E Senhor A nossa fé Não está em pessoas A nossa fé Não está em Placa alguma De nome nacional A nossa fé Não está em objetos Em coisas A nossa fé Está em Jesus Nós cremos Porque cremos Que Jesus É nosso Salvador E Senhor Ele é o autor E consumador Da nossa fé Nele nós temos vida Nele nós temos esperança Nele nós temos Tudo o que precisamos Ele é o suficiente Ele é o começo E o fim Ele é tudo E nesse Jesus Que é o nosso Salvador E Senhor Que morreu por nós Que deu a sua vida E o que ele deu É para todos nós Tudo o que precisamos Que é a sua própria vida E na sua vida Nós fomos resgatados Regenerados Salvos Santos Libertos Curados E na sua ressurreição Nós nos tornamos Com ele Novas criaturas Nós nos tornamos Em Jesus Capacitados E dignos De receber uma herança Que é uma herança Eterna Eu te convido A manter a tua fé Nesse foco Em Jesus No programa de hoje Nós vamos dar continuidade Aquele assunto Que começamos Sobre Jesus Esse foco Da nossa fé Esse que é o autor E consumador Da nossa fé Ele Ele Jesus Nos ensina A superar O dia mau Nós vimos alguns pontos Na mensagem anterior Que foram muito Relevantes Nós pensamos E tratamos Sobre alguns aspectos Muito importantes Sobre Jesus Nos ensinar A não deixar a perturbação Desequilibrar a gente Pensamos sobre Jesus Nos ensinar A manter o ânimo Porque o ânimo Não é uma exceção É regra No dia difícil Jesus nos orienta Que no dia mau É necessário Não se deixar levar Pela dor Pensamos E meditamos Sobre Jesus Fazer aquilo Que não temos condições As nossas condições Ficam limitadas Mas Jesus Vai além Das nossas condições E faz exatamente O que não podemos fazer Na hora difícil Jesus nos ensina A exercitar Atitudes de gratidão Atitudes certas Apesar Da dificuldade Você não agradece Pelo problema Você agradece Apesar do problema Você não agradece Jesus eu te agradeço Por essa enfermidade Não Jesus eu te agradeço Porque tu é aquele Que me cura Dessa enfermidade Você não agradece Pelo problema Você agradece Apesar do problema Vimos também Que Jesus nos ensina Que não estamos sozinhos A gente não está sozinho Vimos também Que Jesus usa Usa O dia mau Ele aproveita Essa hora Para nos inspirar Nos fortalecer Nos capacitar Para ter uma vida Vitoriosa Isso tudo Foi exatamente Aquilo que nós vimos Sobre Jesus Nos ensinar A superar O dia mau Agora a gente Continua essa caminhada Porque O dia mau Para algumas pessoas Pode ser assim O momento em que Essa pessoa Rapidamente supera Enxerga tudo Tem muita facilidade E está tudo bem Mas tem outras Que são mais fragilizadas Mais debilitadas E elas precisam De estar O tempo todo Sendo revigoradas E alimentadas Se você é daquelas Que já responde Se você é daquelas Que tem dificuldade Com respostas A cerca do dia mau E não consegue fluir Fica tranquila Que Jesus está Agindo Onde você não pode Nesse momento Eu quero já abrir Essa segunda parte Sobre Jesus Te ensinar E nos ensinar Tanto a mim Quanto a você A todos nós A superar esse dia Eu quero já abrir Com o texto de João No capítulo 15 O texto de João Jesus No capítulo 15 Ele fala que ele é A videira verdadeira Ele é tudo E ele no capítulo 15 Versículo 5 Ele diz o seguinte Para você e para mim Eu sou a sua videira Eu sou a fonte De todo o seu suprimento Vocês são os ramos Aqueles que recebem de mim Se alguém permanecer Nessa fonte Na fonte do suprimento Na fonte do vigor Da força E eu Eu permanecer em você Esse dará muito fruto Pois sem mim Vocês não podem fazer Coisa alguma Sem Jesus Nós não podemos Fazer nada É por isso Que eu quero meditar Com você Mais uma vez Pontuando Como é que você Vai decidir Superar o dia mau Como é Conectado A videira Que se chama Jesus Aquele que sem ele Nós não podemos Fazer nada Ou você vai preferir É Tomar atitudes próprias Fazer Dos seus esforços O instrumento Para que você Saia desse problema Então eu quero Que você entenda Uma coisa Comigo hoje A sua decisão A minha decisão Sobre como é Que nós vamos Passar esse dia É fundamental É vital Eu quero lembrar A você Do texto de provérbios O texto de provérbios Nos mostra E nos aponta Posições Sobre como é Que nós vamos Decidir Passar esse dia Se você Estiver na frouxidão No deixar-se levar Por esse dia Pelo dia da angústia Pelo dia mau A tua força Não vai ser grande Ela vai ser pequena Guarda isso No teu coração E essa é uma decisão Que você tem que tomar O teu espírito Firme Ou seja Um espírito Cheio do espírito De Jesus Esse espírito É que sustém você Na doença Na dificuldade Na porta Que se fechou Mas Há um espírito Abatido Um espírito Que se deixa Levar pela dor E pela circunstância Quem o pode Suportar Os dois textos Um é de provérbios Capítulo 24 Versículo 10 Na versão Revista E corrigida Na versão Revista É atualizada Provérbios Capítulo 18 Versículo 14 Versículo 14 Eu estou frisando Que uso aqui Para você Várias versões Para você ver Que existem versões Que te aproximam Do entendimento Você entende E isso é que importa Por isso que É tão importante Que você Abra o seu coração E a sua mente Com a disposição De entender Essa palavra E perceber Essa palavra Por isso que os textos Ficam aí Para você ver Que eu não estou Tirando conclusões Minhas A respeito De como superar O dia mau Eu estou apontando Para Jesus Não sou eu É Jesus É para ele Que você tem que olhar A tua decisão Tem que estar nele O teu foco Tem que estar nele A fonte da tua força Tem que estar nele O teu vigor Tem que estar nele Eu posso falhar Ele não falha Eu posso errar Ele não erra Ele é único Ele é suficiente Decida Como é que você vai passar O dia difícil Com ele Ou sem ele Mas não é apenas Para o dia difícil Que você tem que se preparar Você tem que se preparar O tempo todo Você tem que estar O tempo todo Em conexão com Jesus O dia difícil Passa na sua vida Quando você está O tempo todo Em conexão com Jesus Essa é uma decisão nossa No dia mau Jesus nos mostra O poder dele Atuando em nós Atuando dentro De você E dentro de mim Muitas vezes Nós achamos Que Deus Está só fora Ele está sim Sobre nós Ele está fora Mas ele também Está vivo Dentro de você Que o recebeu Como Jesus Como salvador E senhor da sua vida Lembra de João Capítulo 1 Versículo 12 A esses que receberam Jesus Como salvador Aqueles que creram nele Deus deu a esses O direito De se tornarem filhos Você tem um depósito Da vida do próprio Deus Porque no versículo 13 De João Capítulo 1 Diz que você não nasceu Da placa de nome nacional Da sua igreja Você nasceu de Deus Então você tem a vida De Deus Eu faço questão De repetir isso Porque isso muitas vezes Fica tão complicado As pessoas às vezes Acham que Deus está fora Que Deus a abandonou Que Deus se distanciou Mas deixa eu lhe dizer Uma coisa Ele vivo está em você E esse poder Que atua Dentro de você É que mostra Que esse momento Difícil É o momento Em que você Vai poder superar Sabe No texto De Efésios Capítulo 6 Versículo 13 Paulo diz o seguinte No capítulo 6 A partir do versículo 10 Você lê sobre A armadura de Deus Então Paulo descreve Detalhes dessa armadura Para fazer uma associação Com tudo que você pode viver De provisão de Deus Essa não é uma armadura externa Ela é uma armadura interna Então Paulo fala sobre Vários detalhes dessa armadura Ele fala de poder estar firme Com esta armadura E falando Dessa armadura Como aquela que te singe Aquela que te veste Aquela que te calça Aquela que te livra De todo o embaraço E ele fala o seguinte Por isso Vistam toda a armadura de Deus Uma armadura espiritual Para que possam resistir No dia mau Ela que nos ajuda E nos capacita A estar resistindo De pé No dia mau E permanecer Permanência Uma permanência Que ela é inabalável Porque ela vem Da esfera espiritual E depois de tudo Você está ali Tranquilo Você está ali Sustentado O meu convite É que você leia Efésios 6 A partir do versículo 10 Com calma Meditando em cada aspecto De todo o poder Que está atuando Dentro de você Que vem Do Espírito de Deus Você não está Desprovido Você não está Vulnerável Como um alvo Fácil Para o inferno Poder fazer O que quiser Resgata Ativa Veja Todo o potencial Que você já tem Do próprio Deus Atuando em você Agora É muito importante Que você perceba Outro aspecto Acerca desse poder Que atua em você Que está dentro de você Dentro de você Existe um tesouro Um potencial Que é a vida Do próprio Deus Embora Do lado de fora Seja apenas Um vaso de barro Mas dentro de você Nessa hora Em que você está vivendo Que não era uma hora fácil Existe uma vida preciosa Que é a vida Do próprio Deus Olha o que Paulo escreve Em 2 Coríntios No capítulo 4 Os versículos De 7 a 9 Mas temos Esse tesouro Que tesouro? A vida do próprio Deus Jesus vivo em você O espírito Ressurreto de Jesus Em vaso de barro Porque nós somos assim Não é? Essa carne Esse corpo É assim como um vaso de barro Frágil Não é? Para quê? Para mostrar Que o poder Aqui tudo excede Provém de Deus E não de você Essa força Que atua em você Que vai fazer você Se levantar agora Desta cama Fazer você agora Reagir a essa depressão Fazer você agora Olhar E ter ânimo Porque estamos acolhidos Órgão do teu corpo E agora Nutrindo cada aspecto Da tua mente Das tuas emoções E agora Te fortalecendo De uma forma Sobrenatural Esse poder Do espírito de vida De Jesus Que está aí Fazendo fluir Até as tuas emoções Até o teu corpo Toda uma energia Toda uma força Toda uma capacidade Toda uma visão Que você não tinha antes Esse poder Está fazendo agora O que eu não posso fazer O que ninguém pode fazer Mas só ele pode fazer Porque está vivo Em você Sinta agora O poder de Jesus No teu corpo físico Sinta agora O poder de Jesus Está trazendo equilíbrio A tua mente Trazendo equilíbrio As tuas emoções Esse tesouro O invaso de barro Que atua em você Tem toda a liberdade Para agir Você Faz sentido isso para você Você recebe essa palavra Dizendo essa palavra É para mim É isso que está acontecendo Agora comigo É isso que está acontecendo Agora esse poder curador De Jesus Libertador Orientador De Jesus Está fluindo agora Eu vou viver O que eu creio Eu creio em Jesus Que pode todas as coisas Jesus Nos capacita A viver mudanças E transformações Nesse momento mal Olha que coisa linda A lei do reino A lei do reino É a lei da mudança É Você sai de um estado Para o outro É por isso que Paulo Ali em Colossenses Ele coloca Não está nem aí No texto Mas ele diz o seguinte Ele diz que nós Fomos transportados Nós saímos de um lugar E fomos transportados De um lugar De trevas De um lugar De escuridão E fomos Nós transportados Para um reino Um reino de luz Você saiu de um estado E foi para o outro Porque o Senhor Jesus Ele nesse momento Que seria um momento De destruição Que seria um momento De abandono Que seria um momento Em que você estaria reduzido Sem ele você estaria só Sem ele você estaria Sem esperança Sem ele você estaria Sem direção Mas ele transformou Tudo Só porque você está nele Ele transforma tudo Em teu favor Eu creio nisso A diferença Do dia mau Para quem está Com a casa Sobre a rocha Jesus que disse isso Ali em Mateus Você lê sobre isso A diferença Não é A gradação Da dificuldade A dificuldade é a mesma Para quem está Com a casa na rocha E para quem está Com a casa Construída na areia A forma O grau da tempestade A força Da dificuldade Do problema Vem para todo mundo Igual Vem Vem para destruir Vem para roubar Vem para matar E vem igual A diferença está Onde você está Alicerçado Se você está construído Alicerçado Em Jesus Firmado Ele é o teu salvador Então você está Firme Agora Quem não está Nele É levado Pela força Que foi a mesma Força que atingiu Quem estava Sustentado nele Mas quem está nele Ficou E quem não está nele Foi levado A diferença É essa Você Está vivendo Hoje Esse momento difícil E está se transformando E está Se refinando Está olhando E está dizendo assim Não estou me embrutecendo Não Não Me embrutecendo Não Como foi que Paulo falou Pressionado Mas não desanimado Fico perplexo Mas não sou desesperado Eu fico Sou perseguido Mas não fui abandonado Eu estou abatido Mas não sou destruído A diferença está Em que eu vou viver Essas mudanças E não vou ficar pior Porque estou em Jesus Ele está vivo em mim Ele está vivo em mim Por que você não está Arrancando os cabelos Desesperado Porque eu sei Porque sei Creio Porque creio Que Jesus É aquele Que está transformando Tudo isso Para o meu favor Olha o texto Que está no vídeo O texto Nos aponta A capacidade De estarmos Em Total Possibilidade Para mudança Você está Cansado E sai Do estado De cansado Para quem tem Grande vigor Sai Do estado Que está Sem força Desanimado Para aquele Que está Cheio De capacitação E força Ele fortalece O cansado E dá Grande vigor Ao que está Sem força Isaías 40 Versículo 29 Ele é muito lindo Maravilhoso E ele te capacita A viver Transformações E mudanças Olha só O texto Vamos repetir 2 Coríntios Capítulo 4 Versículos 16 E 17 Não desanimamos Embora Exteriormente Estejamos Como? A desgastar-nos Está difícil Você ficou Debilitado Está aí Mas interiormente Interiormente Dentro de você Você está sendo Renovado Dia Após dia Pois os sofrimentos Eles não são pesados Eles são leves Porque o peso maior Jesus está carregando E detalhe É momentâneo Ou seja Vai passar E detalhe Vai produzir Para nós Uma glória eterna Que pesa mais Do que todos Esses problemas Uma glória Que tem mais valor Que tem mais importância Do que qualquer problema Você está vendo Como é que Jesus Ele faz transformações Deveria te destruir Mas te renova Deveria Ser pesado Mas é leve Porque você tem Aquele que te sustenta Deveria ser Prolongado Mas se tornou Momentâneo Porque ele É aquele que faz Transformações E mudanças Nessa hora difícil No dia mau Livre-se de tudo Que te atrapalha Livre-se de todo Acessório inútil Livre-se de tudo O que não é Prioridade Livre-se de tudo Isso e mantenha Os olhos Naquele que começou E terminou A corrida Que nós estamos Participando No dia mau Livre-se de tudo O que te atrapalha O que está te atrapalhando São coisas que te atrapalham São coisas Impressões equivocadas São conclusões precipitadas São É uma mentalidade distante Da palavra de Deus Isso é o que te atrapalha É ficar apegado à amargura É reter o perdão É não amar mais Não perdoar mais Não ter agilidade em perdoar Isso é o que te atrapalha É você ficar mesquinho É você ficar mal-humorado É você ficar rabugento É isso que te atrapalha Muitas vezes a gente acha Que o que está atrapalhando É o que está fora O que está atrapalhando É o que está dentro E isso é que precisa ser Lançado fora Porque é inútil Lembra do Salmo 119 Versículo 37 O salmista dizendo Orando Senhor Desvia os meus olhos Das coisas inúteis Daquelas picuinhas Daquelas bobagens Que no dia mau Só me atrapalha Aí Tira os teus olhos Dessas coisas que te atrapalham Teu problema não é teu marido Ele não é teu inimigo Ele não é o teu inimigo Quando você olhar para ele Olha Para uma esfera espiritual Olha Para um lugar Que não é o natural Que não é o óbvio Que está na tua frente Olha com Os óculos As lentes E a forma como Jesus Te ensina a olhar Através da palavra A tua luta Não é contra a carne Nem contra o sangue A tua luta É contra principados É contra Tudo que é inútil Que vem das trevas Para te fazer tropeçar É dia De se livrar De tudo O que te atrapalha O que nos atrapalha E fixar os nossos olhos E o nosso coração Em Jesus Olha o que está em Hebreus Palavra do Senhor O autor do livro de Hebreus Ele diz assim Nos capítulos 1 e 2 Olha Versículos 1 e 2 Do capítulo 12 Ele diz assim Portanto Também nós Uma vez que estamos Rodeados por tão grande Nuvens de testemunhas Livremos-nos de tudo O que nos atrapalha Do pecado Que nos envolve E aí Corramos Vamos em frente E com perseverança A corrida Que nos é proposta Você foi chamado Para viver Uma trajetória Que Deus preparou Que propôs para você E aí Tenho os olhos fixos Em Jesus Que é autor e consumador Da sua fé Da nossa fé Ele Pela alegria Que lhe Fora proposta Suportou A cruz Desprezando a vergonha Sentou-se à direita Do trono de Deus Essa é a palavra Para o nosso coração E pensando Nesse Livrar-se De tudo Que nos atrapalha E livrar-se De tudo Que é inútil É uma rixa É um hábito destrutivo Esse hábito destrutivo Aqui Ele está me atrapalhando E eu preciso lidar com ele Eu não posso lidar com ele sozinho Vou pedir ajuda Vou procurar uma ajuda Mas eu vou estar Diante desse hábito destrutivo De uma forma assertiva Vou querer cuidar disso Para que isso não Acabe com a minha vida Isso está acabando com o meu lar Isso está acabando com a minha vida Eu não sei lidar com as finanças Isso é um hábito destrutivo Compro mais do que posso Isso é um hábito destrutivo Que eu tenho que me livrar Porque ele me leva Para o dia mau Ah, eu sou muito crítica Eu fico reclamando 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 Isso é um hábito destrutivo Que me leva para o dia mau E que me instala no dia mau E não me deixa sair Eu tenho que me livrar disso Mesmo que eu não consiga sozinho Vou procurar ajuda Mas vou lidar com isso Eu tenho que tomar uma decisão E o Senhor Jesus está diante dessa decisão Para me abençoar Por isso É que em 2 Coríntios no capítulo 4 A gente está lendo muito 2 Coríntios 4 hoje, né? Faça um investimento de leitura nesse capítulo Versículos 17 e 18 Paulo diz que os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo uma glória Mas uma glória que ela é eterna Que pesa mais do que todos esses problemas Que é mais importante do que todos esses problemas Então fixe os seus olhos Olha, essa recomendação é poderosa Olhe para o Senhor Jesus E quando você olhar para o Senhor Jesus Você vai saber lidar com tudo que é destrutivo E tudo o que é inútil Que você deve se livrar A partir do olhar para Ele Você vai saber o que fazer com o que é inútil Porque se você olhar para Ele Você vai se fixar Não naquilo que se vê Mas naquilo que não está No real Está no espiritual Porque o que se vê transitório É superficial Não diz tudo Mas o que diz tudo Mas o que é realmente verdadeiro É o que não se vê E que é eterno Tira os teus olhos Do que não tem o menor A menor importância No dia mau Use a palavra de Jesus Para livramento de todo engano E de toda manipulação Eu já tenho colocado aqui para você Algumas vezes Que muitas vezes estamos tão debilitados E aí Achamos que aquela palavra de alguém Que em algum momento Ele falou bonito Ele usou uma frase feita Tão bonita E parece até que Foi tudo que eu precisava E aí Eu estou tão debilitado Eu estou tão vulnerável Que eu me envolvo com aquela fala mansa Ou com aquela fala É... Aprimorada Num vocabulário Que me conquista Que me fascina Mas A gente precisa estar Usando a palavra de Jesus Para viver todo o livramento De todo tipo de engano A respeito de sermos manipulados Num dia mau De alguém usar a nossa dor Para ao invés De nos conduzir a Jesus Nos levar a homens E reduzir a nossa vida A escravidão Você não é escravo de ninguém Você tem um Senhor e Salvador Que se chama Jesus E nessa hora difícil Muita gente quer Te capturar Te fazer refém Te colocar dentro de um engodo De um engano Para você ficar ali Aproveitando a sua vulnerabilidade Para tentar tirar de você Alguma coisa E você acha que deve Deve dar dinheiro Deve comprar isso Deve subir a tal lugar Deve ir a tal lugar Por quê? Porque está em dor Está manipulado Então estão se aproveitando Da sua dor Para usar você E Jesus Ele diz que no dia mau Você tem que usar A palavra dele Para estar capacitado Em clareza E em direção Para não ser manipulada Não ser levada Pelo engano de homens Que querem se aproveitar De você nessa hora Olha o que a palavra de Deus Nos diz Olha o que a Bíblia nos fala Colossenses capítulo 2 Os versículos de 3 a 4 E os versículos de 6 a 8 Nele estão escondidos Todos os tesouros Nele Nele Em Jesus Tesouros de sabedoria E de conhecimento Ele é que sabe tudo Eu digo isso Para que ninguém os engane Com argumentos Que só parecem convincentes Portanto Assim como vocês receberam Cristo Jesus O Senhor Continuem a viver nele Enraizados Edificados nele Firmados na fé nele Como foram ensinados Transbordando de gratidão Tenham cuidado Para que ninguém os escravize Há filosofias vãs E enganosas Que se fundamentam Em tradições humanas É só coisa de gente É só coisa de pessoa E nos princípios elementares Deste mundo E não a Cristo Tem muita gente Querendo enganar aí Mas olha o que Paulo diz Olha o que Paulo diz Em 2 Coríntios O que receio E o que quero evitar É que assim como a serpente Satanás Com esse engano todo Com essa falácia Com essa fala bonita Com essas receitas de bolo Compre esse sabonete Beba essa água Use essa vassoura Suba nesse monte Faça esse jejum Dê essa oferta Assim como Satanás Enganou Eva Com a sua astúcia E aí você vai ter Tudo o que você quiser Se você fizer isso Essa proposta de Satanás Com essa mensagem enganosa Se você usar esse sabonete Você vai ter isso Se você fizer isso Você vai ter aquilo Isso é engano de Satanás E astúcia dele E aí ele enganou Com essa astúcia E a mente da gente Fica corrompida E se desvia De uma sincera E pura devoção A Cristo Pois se alguém Tem pregado a vocês Um Jesus Que não é aquele Que pregamos Ou se vocês Acolhem um espírito Diferente Do que acolheram O evangelho Diferente Do que aceitaram Vocês o toleram Com falsidade Com facilidade Perdão Segunda Coríntios Capítulo 11 Versículos 3 e 4 Jesus nos ensina Que o dia mau Vai terminar Minha querida E por ele Seremos mais que vencedores Essa é uma leve E momentânea Tribulação Esse momento Vai passar Ele não vai durar Para sempre Acontece que a gente Tem a impressão Que vai durar para sempre Mas não vai não E em lugar Da dificuldade Que você sofreu Vai acontecer Grande bênção Quer ver? Está aí no vídeo Isaías 61 Versículo 7 Versículo 7 Em lugar de vergonha A vergonha Que você sofreu Você vai receber Porção dupla Em lugar da humilhação Você que confiou Você que creu Você que sabe Que esse dia vai terminar Você vai se regozejar Em sua herança Pois herdará Porção dupla Em sua terra E terá alegria eterna Esse é o nosso pai Que transforma sofrimentos Pesados em sofrimentos Leves Vamos de novo A 2 Coríntios Capítulo 4 Para a gente terminar Pois Nossos sofrimentos Vão passar Porque são leves E momentâneos E vão produzir Não destruição Mas uma glória eterna Que vai ser muito maior Muito mais importante Do que qualquer sofrimento Já vivido 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 17 E agora eu quero Orar com você Eu quero orar com você Que está Nesse momento Entendendo essa palavra Como a palavra do Senhor Para você Você não vai ser enganado Você não vai ser enganado Porque os teus olhos Vai passar É transitório É superficial Mas nós queremos Que tu é aquele Que é eterno E que tem muito mais A nos mostrar E nós fixamos em ti Toda a nossa esperança Todo o nosso vigor No nome de Jesus Somos agora libertos No nome de Jesus Somos agora esclarecidos No nome de Jesus Somos agora capacitados Com um novo entendimento Sobre o problema Sobre o dia mau Graças te damos Jesus Pela cura Pela libertação Pelo entendimento No nome de Jesus Amém 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 Eu confio no meu Deus Que está comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vão me abalar Eu confio no meu Deus Que está comigo até o final Estou com vocês todos os dias Até o fim dos séculos Jesus falou, né? J. Kenney aqui com a gente Rocha eterna do CD Deixar brilhar Pastor Ronaldo Temos um momento de oração Nessa hora, né? Verdade E nós vamos clamar ao Senhor Na certeza de que Estamos suplicando Nesse dia mau Na certeza de que Ele pode realmente mudar Essa história Aleluia Pai Em nome de Jesus Senhor Como igreja Ó Deus querido Tu és maravilhoso Senhor Somos a tua igreja E Pai amado Como é bom Senhor Podermos estar aqui Nessa certeza Nessa garantia Nessa tua promessa Senhor De que o Pai amado Tu socorre essas vidas agora Senhor Nesse momento Em que estão passando Um dia mau Senhor Da necessidade de libertação De familiares De filhos Tantas mães aqui Senhor Pai querido Chorando pelos seus filhos Pelos seus esposos Esposas Pai amado Situações De necessidade De emprego Pai querido Coisas que Muitas vezes São ali imediatas São coisas que estão doendo agora Aqui nesse momento Parece circunstâncias Que estão ali Senhor Tirando a força Querendo tirar O ânimo Dessas pessoas Ó Deus Mas mostra eles ó Pai Que não somente Esse momento Não somente Essa circunstância Que eles estão passando agora Senhor Da enfermidade Da perda de alguém Ó Deus querido De um ente querido Que passou pra eternidade Senhor Mas tu queres fazer Algo muito além Senhor Na vida deles Algo que traga Realmente Uma glória eterna Uma alegria eterna Contínua Senhor Em nome de Jesus Pai Tua igreja clama agora Nesse momento Nós que aqui estamos Na Boas Novas Cada vida que está Nos seus lares Os semeadores Estão unidos agora Pai querido Todos no teu nome Te pedindo Já te agradecendo Pai Pela tua graça Pela tua agir Nessas vidas Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Deus Você vai crer Mas não porque Nós oramos Você vai crer Porque você tem um Deus Você tem um Salvador E o nome dele é Jesus O seu Senhor Ele é tudo E ele atua Em tudo o que você Precisa Muitas vezes não é o que a gente quer Claro Mas ele sabe E vai dar uma resposta certa Com certeza Exatamente Ele sabe o que a gente precisa E vai te surpreender Exatamente Uhul A gente termina assim Esse bloco Volta já Encerrando esse espaço feminino E no próximo Refletindo Pastor Ronaldo Nós vamos Meditar E falar E orar Aqui Crescer em fé Sobre perseverança Poxa que bom E muito importante Eu te convido A comigo Fazer esse refletindo Vamos fazer juntos Meditar em versículos da palavra E pensar Nesse mover do Senhor Que se chama perseverança Do nosso espírito nele Poxa porque Já pensou Mas e agora Que Deus vai socorrer Que Deus vai agir Faz um milagre E depois Vamos perseverar Claro É isso A gente então Se despede aqui Terminando esse espaço Mas acompanha a reapresentação Às seis da manhã Hora de Brasília Pelo site www.boasnovas.tv Lá no YouTube No nosso canal Também você pode acompanhar Novamente Essa mensagem Beijo no coração Fica com Jesus Paz Tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim